Em Priscos, há 17 anos, que este presépio vivo é não só uma catequese viva, mas também é uma provocação viva, no sentido de para quê e porquê que Jesus veio ao mundo, o seu nascimento, o que significa hoje, no aqui e agora da história. Podemos dizer que, mais uma vez, o presépio vivo de Priscos tem como missão inquietar as pessoas para esta realidade do Natal, de um Deus que vem e que nos quer pôr a mexer, quer que cada um de nós cuide de si, mas fundamentalmente também pense nos outros. O presépio é construído ao longo do ano com o recluso do seu nascimento prisional de Braga e aqui há uma preocupação da paróquia de fazer Natal todos os dias. Se noutros tempos os anjos anunciam aos pastores de Belém que Jesus nasce, hoje Priscos diz ao recluso do seu nascimento prisional de Braga que Cristo nasce e quer salvar-te. Depois temos também a preocupação de não esquecer todas as vítimas de todos os crimes. Todos os anos escolhemos matemática, este ano quisemos escolher o tráfico de seres humanos, que é um tema muito atual no nosso país. Creio que o próprio Estado terá que fazer mais. Este presépio é um projeto que tem tanto de pioneiro e de singular como de absolutamente extraordinário. Estes 17 anos tem marcado uma realidade que a nós, bracarenses, nos orgulha muito, não só porque aqui podemos desfrutar de uma viagem no tempo que, com a qualidade dos cenários, com a dedicação daqueles que trabalham para tornar possível cada uma destas edições, nos permite, de facto, experienciar algo absolutamente inédito. Mas seguramente por esta dimensão ativista que o presépio tem também, de todos os anos trazer causas muito importantes para a nossa sociedade e de tendo esta capacidade de mobilizar tantos, entre aqueles que dão corpo ao presépio e aqueles que aqui o visitam, os largas dezenas de milhares de visitantes todos os anos, no fundo sensibilizá-los para questões que são muito importantes para as nossas sociedades. Legenda Adriana Zanotto